Olha aí, hoje vamos fazer uma surpresa para o nosso operador, que agora é caminhoneiro, né? Vamos ver se ele ainda é humilde, né? Estou aqui na minha casa, vou lá para a casa dele. Ele mora aqui pertinho de casa. Vamos ver se ele vai atendir a gente, né? Tá carota que ele não vai, né? A gente é parceiro. Vamos lá, vem. Vou mostrar a você chegando lá. Hoje ele chegou aqui em calçado, derrubando os fios tudo. Derrubou um mó de fio, um caminhão muito alto. O caminhão dele não está preparado para andar em calçado não. É verdade. Mas vamos ver, né? Vamos ver se ele atende a gente, né? Agora ele deve estar lá curtindo a família. A gente vai lá atrapalhar um pouquinho, né? Porque é de lei, né? Eita, botei a mão na frente. Vamos lá atrapalhar o homem. Já estava pedindo um negócio aí, ele não queria me dar não. Umódrom. Aí ele pega remipedindo outras coisas. Ele me chamou para... Vamos lá, vamos lá para a casa deles. E aí a peste é mais fácil. Chega aqui a pouquinho, mas chega na casa dele, do nosso operador. Quer dizer, agora é caminhão negro, né? O operador vai lá, agora ele é caminhão negro. Tá lá, botou o caminhão pra lá, ó. Agora vamos lá na casa dele. Quisitá-lo. Olha os ônibus ali, olha os ônibus. Estamos chegando já, estamos chegando. Eu acho que ele deve estar em casa. Ele trabalhava aqui, olha, eram dois pulinhos pra casa dele. Vou mostrar aqui a casa dele, olha. Essa é a mulher dele. Olha o filho dele. Olha o filho dele. Olha lá, descansando Ximaria, quanto músculo Olha os filhos dele aí Olha aqui, o flamenguista Ou é... Flamenguista não, sei lá É mesmo, é tudo flamengo, hein? É tudo flamenguista Olha aí, monte de músculo Olha aí, a riqueza A riqueza do seu filho Olha isso aqui, olha também É isso aí, foi contigo pra viagem, filho? Foi, foi pra viagem Gostou da viagem, ele? Gostou, gostou então? Gostei Olha aí, já tava aprendendo o caminho, né? É, olha, esse aqui gosta Cadê o outro? Cadê a riqueza? Tava ali fora Rapaz, passei lá, os coisas já tavam tudo caído Depois tu vai lá consertar o teu negócio Esse calçado não tá preparado pra andar com o seu carro aqui não É porque a cidade não tem estrutura Não tem estrutura pra andar um carro do meu porto do tamanho Mas só que ele tá todo na... Tá com 4 metros, né? Não, é O limite é 4, né? Sei lá Olha outra riqueza daqui Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês É porque eu ainda não aprendi a chamar ele de caminhoneiro Mas eu ainda vou aprender Ainda é operador Tá até aqui nos meus contatos operador Mas agora é caminhoneiro Mas devagarzinho vai mudando Você vai botar caminhoneiro daqui a dia Daqui a dia é caminhoneiro Você agora é operador, né? Não, eu sou caçambeiro ainda Caçambeiro não Você é operador agora Chegasse agora, foi de viagem? Foi, não foi Eu cheguei antes de ontem Mas o caminhão tava lá na grama Tava descarregando Aí liberaram Aí ontem, aí hoje eu fui pra lá pra Lixei dentro do baú Os negócios lá que tinha pra fazer Aí vim me embora Quando eu vim Aí fui lavar o baú lá no envolvô Lá no navajato Lá no menino lá no navajato Aí os fios muito baixos Já arranquei tem umas 3 vezes Eu vi lá a bagaceira Dessa vez Dessa vez eu pensei que tava muito óbvio Aí do jeito que eu vim Vim que já fui logo arrancando os fios Aí sai e tola os fios E os povos cristãos Para, para Quando eu olhei Tinha um monte de fio Tudo pendurado no meio da rua Eita Aí o que é que tu vai fazer? Aí eu disse Eu vou deixar o caminhão aqui Vamos embora Que senão eu apanho E tu bota ele dentro do dia Que é de espontar Aí eu vim me embora pra cá Tô esperando ele ligar Pra eu ir pra Pra pegar o caminhão Botar ali De frente da igreja Pra hoje de madrugada partir Pra Marcel É aí Tá aí gostando Do trampo Testado né É bom demais Era o que eu queria né Era Aí agora já tá O empatimento que era o que eu queria Era classificar a minha habitação Pra Pra aqui no mundo É isso aí Era o meu sonho né Classificar a habitação Tirar a habitação Pra Entrar no mundo Nós deu uma força Não foi pra fazer isso Foi Deixa eu falar uma coisa aqui Antes Esse cara aqui Ele passou Uns 10 anos aqui na prefeitura Trabalhando Nunca se preveniu Eu ia dizer Ah eu vou tentar tirar uma habilitação Quando eu cheguei aqui Tu já tinha habitação não Não foi Tirou essa primeira Não foi Não Tinha já Já tinha Não foi Quando tu chegasse a minha habitação Era Era B B né Era Aí faltava só classificar Aí era B Aí eu tinha que Eu tava querendo pular 2 anos Pra classificar pra B Aí quando tu chegasse Aí quando tu chegasse Aí passasse no concurso Aí tu entrasse Eu tava só com a B Só operando maquinazinha Só Aí quando tu chegasse Foi que eu classifiquei A habitação Eu não tava muito Com vontade não Sabe Falar a verdade Só tava só querendo Só operar maquinazinha Pronto Por aqui Tava bom Mas Vou te dizer A minha sorte foi isso Ter tirado a habitação Classificado E hoje eu tô É bom Tô 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 Só alegria agora Só alegria Deixei também Me sair o profissional aí O talpado É Eu fiquei bom Se o pessoal fala Que eu fiquei bom O bom é quando o pessoal Dê que É bom quando O pessoal Dê que você é bom Em vez de você mesmo Dizer que é bom Você Você só é bom Você só é bom Não é por a sua boca Deixar o que os povos falam É verdade A fama é defeita A fama Não é o cara Não é o cara Que fica falando Não é falando Eu sou bom Não é o povo que fala Deixa os outros Mostre o que você é Do mesmo jeito é eu Eu tô trabalhando Nesse serviço aqui Quando eu entrei O patrão mesmo Fez uns gastos comigo E lá agora Me deu Me deu o caminhão E disse O caminhão é seu A carga é sua E você é que faz o horário Por que? Por causa que eu ganhei a confiança E tá vendo que Ou seja Ele viu que você é bom Não foi você que disse A ele que era bom Que era bom não Não foi? Isso é bom Ele tá vendo Que agora Ele tá vendo E eu Graças a Deus Eu tô Passei no teste Show de bola Eita Puxa É bom É aqui Deixa eu ir Tu aí Um profissional Tem gente Que pensa Que Eita Que nem Chegou pra A gente Olha Um caçambeiro Tá aqui Um dia Ele vai tomar Não vai tomar Graças a Deus Que ele tá E outra Também Que Eu Eu pensava Assim Evolui Eu não pensava No ficado Eu só Eu já pensava Nisso Deixar alguém Na minha vaga Deixar alguém Bom Não chegar E deixar Jogar Até entrega Não Do mesmo jeito Que alguém Me ensinou Eu queria Passar pra alguém E eu passei Pra você E pronto Show de bola Tá tudo De boa E o pouquinho Que eu aprendi Já passei Pro outro O outro Tá desenrolando É Passei pro outro Já Graças a Deus O cabo Tem que ser assim Pô Acabou Não Mas falaram Pra mim Também Que você Tá querendo Pegar a vaga Do galeguinho E disse Rapaz Eu e galeguinho Nós não somos Só amigos Não Nós somos parceiros Eu não pego Vaga de ninguém Não E até porque Eu tenho a minha A minha é o caçambão Caçambão é A minha paixão Ali Eu gostava Eu gostava Eu gostava dali Porque a gente Se revezava Aí tu ia lá Fazer uma entrega Eu ficar relaxando E seria divertido Você mudar um pouquinho A rotina Era só isso Não era com intenção De pegar a vaga De ninguém Quem sou eu Pra pegar a vaga De ninguém É diferente Eu penso diferente Porque quando eu cheguei aqui A gente fez uma amizade Da porra Não foi só amizade De estar ali Ficar não Foi outra amizade Por fora do serviço Isso é o que importa É E engraçado Tá tudo dando certo E a um doutor também Eu tô gostando Da um doutor E Tem que evoluir Eu pensando em evoluir Daqui pra frente É decolar só agora Já começou a decolar É Que nem muita gente Já viu aí Eu comecei lá de baixo Lado de baixo A cor E magra Tudo 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 Que nem os povo Vê aí nos vídeos Aí Meu mesmo Que eu faço As minhas histórias Que não foi nada fácil Aí pra chegar até hoje Aí eu Não vou ficar Trancado Só naquilo Não O cabo Eu tenho que evoluir E sempre deixando Eu mesmo As coisas devagarzinho Né É Fala nesse negócio Devagarzinho Aí Esse canal teu Já faz o que Uns 5 anos Faz 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 5 anos Faz 5 anos Agora começou A decolar também Foi duas coisas Que Começou a ficar boa Não foi na tua vida O canal Começou a estourar E a tua vida Assim De caminhoneiro Também Perfeito Um ano bom pra tu Esse ano Agora tá As coisas Tudo andando pra frente Isso aí Graças a Deus Graças a Deus Aí o canal Agora tá aumentando Demais Show de bola Ah sim Vou falar uma coisa Eu nunca fiquei feliz Em assistir Um 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 vídeo No Youtube E ver as propagandas Quando eu assisti O desse rapaz Aí Que eu vi a propaganda Eu fiquei feliz Que nunca tinha visto Ficar tão feliz Em ver uma propaganda No vídeo Que nem foi a desse Você quer ver as cartas É isso aí É isso aí Eu vou parar Porque eu já tô com o braço Aqui moendo Tanto filmar Eu filmei com a câmera Da frente Valeu Então falou aí Valeu Show de bola Olha Viu lá Eu disse Vou ver se ele vai me receber Quando eu sair de casa Eu vim filmando de casa Foi Foi de casa Eu disse Olha Eu vou lá testar O nosso operador Que agora é caminhoneiro Vamos ver se ele vai me receber Ver se ele ainda é humilde Olha aí Humildade do mesmo jeito Show de bola Valeu Valeu É nóis Você é o cara Você tem a senha Você faz os vídeos Mirabalando E a bola Meu brother Olha os guripas Tchau Tchau Tchau